Os trilhos cortavam favelas Pielas, coas, mocam, os campinhos Moleques e meninas fitavam janelas Dois corpos carregados de sonhos, caminhos Ciclantes tristanhos, não vi o olhar tão feliz dos meninos Se perdoar e refletir dois O brilho dos olhos surgia, o tempo pausa no instante A vida passava nos trilhos O trem de São Miguel me passou sobre os trilhos Deixou rastros e sonhos, caminhos perdidos O trem de São Miguel me passou sobre os trilhos Trouxe luz de sabor, trouxe paz aos meninos O trem de São Miguel me passou sobre os trilhos Deixou rastros e sonhos, caminhos perdidos O trem de São Miguel me passou sobre os trilhos Trouxe luz de sabor, trouxe paz aos meninos O trem de São Miguel me passou sobre os trilhos O trem de São Miguel me passou sobre os trilhos Aproveita para ir sair na Casa Madeira